Então, você que está procurando refrigerador, geladeira, a gente vai mostrar aqui vários modelos com preços imbatíveis. Eu gostaria que você observasse o preço, o modelo, se você está querendo uma promoção especial e anda fazendo uma pesquisa de preço. Você pode notar, nós temos a linha branca com uma condição facilitada, onde você pode pagar à vista com o menor preço de vários modelos. Você pode parcelar, né? E a pronta entrega e com garantia, tá? Refrigeradores, geladeiras com garantia de fábrica. Olha essa aqui que linda, bem mais abaixo do preço que você está vendo por aí. O interessante é que eu peço que você faça uma comparação de preço. Você vai ver que aqui é muito mais barato. 445 litros, olha o tamanho. Olha essa daqui, a moderna, muito bonita, também com preço imbatível. A linha cinza você vai encontrar. Lançamentos também, tem tudo com garantia de fábrica. A pronta entrega, com garantia. Nós passaremos o seu cartão. Ó, Brastemp bonita, inovador inclusive. Painel eletrônico na frente, você vê que lindo? Olha essa. Vai ficar realmente muito legal na sua cozinha, do lado da sua churrasqueira, né? Um lugar reservado aí. Vai economizar energia. Olha, outro modelo com preço. Brastemp essa aqui, ó. Ó, vamos virar aqui, fazer a câmera virar para o outro lado aqui. Vamos ver preços, né? Procure observar isso com garantia. Outro modelo aqui. Bonito, hein? Eu faço você entrar na nossa sala. Tem uma geladeira em casa nova, é um conforto, né? Olha, de vários modelos. A grande, a menorzinha. Ó, freezer, para colocar do lado da churrasqueira. Enfim, preço e condição facilitada. Você viu? Quase dois mil reais. Quando a gente pesquisa, a gente quer pagar mais barato. Vamos fazer assim? Você vai dar um pulo. Você vê o estoque, a quantidade grande de aparelhos, né? Para você fechar um bom negócio. Vamos fazer assim. Eu vou deixar meu telefone. Eu sou o Jarbas Duarte. Eu quero vender esses produtos para você com preço muito abaixo do mercado. E com garantia, tá bom? Vou aguardar a sua ligação.